QG do Gamer, produtos gamers, action figures, otaku e assistência técnica Salve galera, bem-vindo a mais um vídeo de Minecraft Hoje estamos no nosso servidor e vai ter mais um evento A galera está toda preparada O evento é o seguinte, aqui embaixo tem 3 locais com camadas de neve E lá embaixo tem lava, então o último que fica vivo aí nessa arena vai ganhar Então, vou esperar aí, o evento já deve estar começando Deixa o seu like, compartilha o vídeo e participa, vem jogar com nós aí no servidor Bora lá, esperar daqui a pouco eles vão liberar o tele aí e a galera vai entrar aí dentro Ó a galerinha aí toda Concentrado, e aí galera Tem um cara de creeper lá dentro, jogaram um pão, jogaram a pá pra mim Tá aí os iguais Olha lá, admin shop E vamos esperar aí pra abrir essa porteira aí e a galera começar a se matar Já deve estar, já deve estar começando aí o evento E você aí brincar com a gente também no servidor de Minecraft Olha lá, olha ali, tem um queimando ali, vamos ver o que está rolando aí Galera escrevendo elogios E aí abriu e começou Olha a galera se matando Meu Deus, estão cavando que nem louco Deixa eu pegar uma tocha aqui comigo que eu não estou enxergando aí muito bem Cadê a tocha Vamos ver aí, ó a galera se matando Eita Deixa eu tirar isso aí Tem lá com um bloco na mão O que está rolando aí, ó, já tem uns aqui embaixo Já tem o bicho de ponta cabeça, muito louco ali Galera cavando, cavando Já caíram dois Tem gente lá embaixo Meu Deus A lavinha, a galera está cavando os buracos já E está vindo Vamos ver o que está rolando aí no evento do servidor Olha só, já caiu aqui embaixo Ainda tem gente aqui em cima Olha lá A galera cavando de baixo pra cima aí Pra sacanear mesmo Você lê os mascotes da galera que está vindo ao redor Olha isso, cagão E aí, cagão O que é que é aí, ó Dinner bone aí, escondidinho Olha ali, desceu Desceu E agora, galera Nossa Galera querendo se sacanear Caindo na lava Aí, ó As fazia master Olha ali, escondidinha Que massa, evento aí Eu não tinha visto ainda Lembrando aí que eu fiquei muito tempo sem jogar Minecraft Então eu sou bem no bão E algumas coisas eu não conheço mesmo Olha aí o duelo Tentando se sacanear aí Quem é os dois Lembrando que estamos aí com o número de players maior aí Batendo aí 30, 40 jogadores Agora a gente está com 20 online Caso do horário Mas está bem legal o servidor Como todo mundo sabe O servidor é para a diversão da galera E não tem intuito nenhum de lucrar com isso aí Realmente eu deixei ele aberto para vocês jogar Alguns aí fazem as doações Ganham o VIP para poder montar suas lojas e tal Mas esse servidor, galera, não deixa ninguém rico Pode ficar tranquilo Que a intenção nunca vai ser essa Realmente todo o dinheiro aí que a gente arrecada É para comprar uma máquina nova Ou para pagar a nossa internet E sempre que pode a gente está ajudando aí a galera Quando dá Mas como todo mundo Olha aí, foi um para baixo Eita, olha aí galera Quem vai ganhar isso aí, hein Estamos lá com o Elite Craft Ó, o Elite Craft está jogando bolinhas de neve E agora, ó Esse é Colder Atlas Um polvilho aí Um animal de estimação E agora aí, ó Uma batalha aí entre Ah, era pedido para jogar Vai, vai, vai Elite Craft Eita Gerbona O bonequinho Eita Foi para lá Quem sobrou aí Quem sobrou Tem um aqui no cantinho Moqueado Ah, é Eita Olha a de mim Eita Apareceu de novo aí Vou fechar aqui o chat de novo Para não ficar atrapalhando A galera veio falar comigo aí Mas agora eu estou gravando Olha aí O que está rolando Os dois aqui Sim Quem está no cantinho aí Se ralou, ó Ah, ele ficou no cantinho Para os outros Para não alcançar ele Quem é o malandrinho aqui É o Thug's Life Vai, 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 vai Sai Eita Eita Lelê Nem um É Vai morrer aí, ó Morreu Olha lá Se defendendo Se defendendo Thug's Life Só na malandragem Ficaram aqui os outros três Vai lá Galera se matando Galera se matando, ó Se bloqueando Pelo jeito Fazendo parceria New Age Quem mais New Age Cadê o Atlas Aí E agora Cada um no seu cantinho Alguém vai ter que sair Ficou outro aqui perdido E agora O que é que faz É É Sof Ar axe Ar axe Ar axe Ah, ele criou os blocos novamente aí, ó. Admin criou os blocos novamente aí pra galera poder se encontrar de novo. Agora eu entendi a moral dos blocos, é pra galera não ficar trancada. E realmente ter um vencedor. Olha aí, a batalha é árdua. Eita. O que que vem, o que que vai, o que que vem, o que que vai. Vamos galera, vamos galera. Eita, foi o pra lava. Ó, mais uma batalha aí. Ó, e choquito não. É o New Age que foi pra lava galera. É lata, lata, latas. Eita, lelê. O Thug's Life de novo se trancou do cantinho. O Zé Colder aí, na finaleira do... Ó, vou limpar mais um pouquinho aí, ó. Eita, olha aí. Agora o bicho pegou. Agora eu quero ver. Eita, lelê. O Thug's Life tá no cantinho aí. Pega o Thug's Life lá. Olha ali, ficou rateando. Dormiu. De toca, Thug's Life. Dormiu, achou que não tinha... Tava tranquilo a vida dele. Não olhou pra frente. E a finaleira vai ser aí, então, entre... Zé Colder. Eita, aí, ó. Zé Colder ganhou. Parabéns, garoto aí. Azar. É isso aí, galera. Foi mais um evento aí, então. No nosso servidor aí. Um evento diferente e divertido. Zé Colder, parabéns. Ele ganhou um evento. Gostou do vídeo aí? Compartilha. Deixa seu like. Sempre tem espaço pra sua sugestão. E vem jogar com nós aí, nosso servidor. De Minecraft. Tem aí na descrição aí, nosso IP. E também aí, em cima da tela. Certo, galerinha? Então, valeu aí. Parabéns, Zé Colder. Parabéns a Felipe aí, que organizou o evento aí pra galera. Hoje, no domingão. E vamos embora, então, de mais vídeo. Aquele abraço. Falou! Peraí, peraí, meu. Peraí, peraí. Olha lá, tá pegando mochila. Tá pegando as mochilas. Ele tá em vez de... Peraí que eu vou tocar a parte. Sai daí, peraí, eu vou tocar a parte.